Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar das armas mais estranhas do Elden Ring. Que você olha e você fala, como os caras lá pensaram num design desse e criaram suas armas esquisitas demais. É, nós vamos comentar sobre essas armas que são esquisitas na sua execução, esquisitas no seu design. E por esquisita eu falo que elas são engraçadas, são legais, também, ao mesmo tempo, por serem tão esquisitas, sabe? É, Souls tem essas arminhas estranhas e eu amo esses designs, tanto excêntrico das arminhas. Vale lembrar que a nossa caixa de Elden Ring está aí, já disponível pra você garantir a sua. Onde vem blusa, poster, bonequinhos, muitas coisinhas. Acesse o primeiro link na descrição pra você garantir a sua e vem comigo pra esse vídeo. Alguns inimigos que você encontra em Elden Ring são umas criaturas peculiares que ficam soprando uma espécie de corneta e atacam usando bolinhas. E aí, né, dessas criaturas, elas dropam três variações de uma espécie de arminha que é meio como se fosse aquela brincadeira de criança em que solta bolinhas. Porém, isso aqui machuca um amiguinho de verdade. Quanto maior essa arma, mais bolhas ela solta. A versão pequenininha solta apenas uma bolinha que vai indo em direção ao inimigo. A segunda solta uma quantidade maior de bolhas e a terceira que é gigante solta muito mais. E é bem engraçado isso aqui porque além dela soltar as bolinhas e essas bolinhas causarem dano no inimigo, ela também tem um ataque normal delas que causa um dano considerável e um efeito tanto curioso que é quando acaba, simplesmente o barulho que faz é um barulho de sopro em algo que está vazio. É muito engraçado. Então, essa arma é muito peculiar pelo fato dela te lembrar da gostos da infância por causa das bolhas de sabão e ao mesmo tempo destruir os inimiguinhos do jogo numa forma divertidinha, amigável e na alegria de viver. Inclusive, é uma excelente arma para quem usa builds de fé porque ela tem uma boa escala com esse atributo. Lá no Sudling Grave, mais especificamente no túnel de Morne, uma dungeon, onde ao você derrotar o boss final desta dungeon, você vai encontrar... Isso daí... Uma âncora enferrujada gigante. Por quê? Por quê? Vamos pegar uma âncora gigante e transformar ela numa arma. Olha que ideia sensacional. E é sensacional. E esta âncora, ela veio de um barco durante a fuga dos Tarnished, né? Dos macolados das terras intermédia. Quando eles fugiram, um barco ficou para trás. E essa âncora pertencia a esse barco. Genial, né? Essa arma é muito pesada. Ela tem uns golpes bem ali rápidos quando você usa o grito de batalha dela e que ela destrói os inimigos. Para quem curte armas pesadas ali e brutas, essa arma é bem legal. Porque ela tem tudo isso e tem um design muito engraçado também. Ela se adapta a diversas builds porque você pode colocar diversas imbições nessa arma. Sendo uma das melhores a quality build. Onde você vai ter escala boa com destreza e força ao mesmo tempo. Tirando um bom proveito dela. Nos fundos das cidades subterrâneas existe uma criatura misteriosa chamada Astel. Que veio dos céus para as terras intermédias. E ao derrotá-la e conseguir sua memória. A gente pode conseguir esta curiosidade. Essa peculiaridade. Que é a Bastard Stars. Essa arma que parece um chocalho. Não sei. Não parece um brinquedinho de criança que está ensinando como funciona o sistema solar e tal. Ao mesmo tempo, por ela ser um tanto estranha. Eu acho o design dessa arma lindo, cara. Porque é um sistema solar, parece. Parece ao mesmo tempo o rabo do Astel ali. Eu não sei. Mas é incrível. Eu acho muito linda esta arma. Ela realmente relembra ali um pouco o espaço sideral. E ainda tem uns golpes interessantes. Que corta o ar ali. Depois causa umas explosões estrelares. É bonita demais. Ela possui ataques comuns também. Além dessa skill maravilhosa. E é uma excelente opções para os usuários de build de inteligência. Onde ela apresenta a sua melhor escala. Pois é. Você tem ali basicamente o sistema solar na palma da sua mão. Que negócio fenomenal, né? Nas terras dos gigantes existe um local em que ao você explorar e usar uma daquelas chavinhas de espada. Onde você libera uma porta secreta. Você vai encontrar essa espécie de castiçal. Cara, isso aqui para mim os caras que inventaram isso aqui deu uma leve transcedida, tá? Porque a gente tem um castiçal. Só que na ponta do castiçal tem a cabeça de algum guerreiro ali. É igualzinho a cabeça do sete daquela armadura ali das pirumantes de fogo. E curiosamente o topo da cabeça forma aquele negócio que vira um castiçal igualzinho, né? Se você passar desapercebido você nem nota que tem a cabeça ali. Pois é, é engraçado que ainda tem os detalhezinhos das barbinhas ali. Eles são muito atentos aos detalhes, né? E fica igualzinho o formato de um castiçal. E ainda para complementar, óbvio, o castiçal tem fogo. Então, por que não, né? Solta foguinho, espalha foguinho por todos os cantos. Dando dano a grupos de inimigos. Além do ataque normal ser como se fosse um martelão pesado. Causando dano nos inimigos. E dano de fogo também. Essa arma que é boa para aquela build Padre Marcelo Rossi. Você usa fé e também bastante força no seu personagem. Numa quality build entre esses dois atributos. Mas a ideia de colocar um crânio ali... Para formar um castiçal é fenomenal, não é, véi? No meio ali da região oeste de Liurnia. Subindo ali o campanário. Você vai encontrar umas agunhas vivas ali. E cercando, você vai encontrar um escudo. Que nada mais nada menos é um escudo de uma água viva. Onde você ainda pode aumentar os seus ataques usando ele. Em que ele atinge a coloração vermelha. Fica todo vermelhão ali. E só por ser um design tipo de uma água viva. Que você usa como escudo. É estranhamente legal demais isso aqui. É um escudão transparente de água viva. E que ainda você pode mudar a corzinha se você quiser. E ainda ganhar buff com isso. Eu acho isso aqui um dos escudos mais legais do jogo. No quesito design. Estranho sim, porém legal. E fechando com chave de ouro na mansão vulcânica. Onde nós no segundo andar fomos invadidos. Por uma NPC chamada Giza. Ao derrotá-la nós conseguimos. A sua armítia. Que não é nada mais nada menos. Que um fatiador de pizza. Sim. É uma arma inspirada. Lá no outro fatiador de pizza do Bloodborne. Só que aquele lá. Ele tem um formato melhor de uma roda e tal. Isso aqui é só um pedaço de roda fino assim. O que realmente parece. E muito. Um cortador de pizza. Essa arma é bem engraçadinha. E é diferente de toda qualquer arma que você vai encontrar nesse jogo. Ela tem umas mecânicas bem legais. Você pode ficar rodando ela como se fosse um serrote. Esperando os inimigos virem pra cima. Onde vai rapar o coquetê todo mundo. É fenomenal. Ela fica girando no ataque poderoso também. E vai cortando os inimigos. Nossa. Você dá até fome. Porque você realmente quer comer uma pizza quando você está com essa arma. E o design dela é sensacional. Ela aplica sangramento também. Que é o xodózinho do Alluring. E você usa ela em uma quality build. Com força e destreza. É incrível. É bonita né. Enfim meus queridos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Confere a nossa caixa. Eu fico por aqui. Um beijo. Um abraço. Um beijo no popô. E tchau.